A Inveja Tem muita gente invejoso por aí. Aliás, eu me arrisco a dizer que somos todos invejosos. Ah, e não venha você dizer que você nunca invejou uma roupa, um sapato, uma casa bonita, um carrão importado, uma boa profissão. Mas tome muito cuidado com essa inveja. Ainda que seja aquela inveja boa, que a gente costuma dizer que é aquela inveja onde apenas nos profetizamos que vamos conseguir igual. E pode acreditar, o maior invejoso é aquele que diz não sentir inveja de ninguém. E você neste momento deve estar dizendo, mas eu nunca senti inveja de ninguém. Sim, duvido muito, mas tomara que seja verdade. A reflexão de hoje conta a todos nós um pouco deste sentimento que faz mal a toda a humanidade. Conta-se que o monge eremita viajava através das aldeias ensinando somente o bem a todos onde passava. Chegando a noite e estando ele nas montanhas, ele sentiu muito frio. Aquele monge sentiu muito frio e buscou então um lugar para se abrigar. Um discípulo muito jovem ofereceu-lhe então a própria caverna. Aquele discípulo cedeu-lhe a cama pobre onde uma pele de animal estava estendida. Aquele monge aceitou o repouso e no dia seguinte, quando o sol já estava radiante e ele, é claro, deveria prosseguir a sua peregrinação, desejou então aquele monge agradecer aquele jovem pela grande hospitalidade. Então, aquele grande mestre apontou então seu dedo indicador para uma pequena pedra que estava próxima ali e ela se transformou em uma pepita de ouro. Sem palavras, o velho procurou fazer então com que o rapaz entendesse que aquela era uma doação e também um agradecimento a ele. Mas contudo, aquele rapaz se manteve triste. Então, o grande religioso pensou um pouco mais. Depois, num gesto inesperado, apontou então uma enorme montanha e ela se transformou inteiramente em ouro puro. O mensageiro, num gesto significativo, fez então o rapaz entender que ele estava lhe dando aquela montanha de ouro como gratidão pelo feito. Porém, aquele jovem continuava triste. E o velho sábio então não pôde se conter e então o perguntou Mas, meu filho, afinal, o que você quer de mim? Eu estou lhe dando a montanha inteira de ouro. O rapaz, naquele momento, muito apressado, então respondeu Eu quero o vosso dedo. A inveja é um sentimento destruidor que nos impede de crescer. Invejamos a cultura de alguém, mas não nos dispomos a permanecer horas e horas estudando, pesquisando. Simplesmente invejamos. Invejamos a capacidade que alguns têm de falar em público, com desevoltura e também graça. Contudo, não nos dispomos a exercitar a nossa voz e também a postura, na tentativa de sermos semelhantes a eles. Invejamos todos aqueles que produzem textos bem elaborados, que merecem destaque em publicações especializadas. No entanto, não nos dispomos ao estudo da gramática, muito menos as longas leituras que melhoram nosso vocabulário e também nos ensinam a construção de frases e imagens poéticas. Enfim, somos todos afoitos quanto ao jovem dessa história, que desejava o dedo do monge para se dispor de todo o ouro do mundo, sem ele sequer dar conta. De que era a mente que fazia todas as transformações. Pensar é construir. Pensar é semear. Pensar é produzir. Cada um de nós tem os seus tesouros íntimos a explorar, descobrir e também mostrar ao mundo. Pensar é o que 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 é o que